Conforme falei, dia do voluntário, 28 de agosto, hoje. E nós vamos conversar com o coordenador do CVV de Balneário Camboriú, que é o Centro de Valorização à Vida, justamente sobre como estão os trabalhos do CVV aqui na nossa cidade. Porque ser voluntário do CVV é algo muito importante. Salva vidas, não é, José de Arimateia? Bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, Rádio Menina. Bom dia, nós contribuímos, sim, com esse trabalho de valorização da vida. Eu acredito que muitas pessoas realmente mudam a trajetória depois de um acolhimento. O que significa para o CVV este dia de hoje? Existe alguma programação diferenciada ou não? Ou é o dia do voluntário apenas para comemorar e, claro, né, agradecer a essas pessoas que oferecem o seu serviço? Normalmente, o CVV, em várias cidades do Brasil, eles fazem um trabalho de comemoração, sim, principalmente por causa de... por todos os voluntários, inclusive de outras instituições, né? Então, vão para a rua em algum evento. Nós, em Malneário, temos um pouco de dificuldade por causa da quantidade de voluntários que não permite ainda fazer essa divulgação e essa comemoração a diversos voluntários de diversas entidades que fazem a diferença realmente perante a sociedade, né? Você fala em número de voluntários em relação ao baixo número de voluntários ou não? É, nós precisaríamos para poder participar de todos os eventos, inclusive nessa valorização desse trabalho do voluntariado em geral, isso, né, eles fazem um trabalho que é, vamos dizer, que seria do poder público e acabam fazendo. Então, são muitas entidades, né? E nós, como voluntários, nós não temos um número muito grande que tenha essa disponibilidade de, durante um dia normal de semana, e fazer essa divulgação, né? Por mais que a gente hoje já tenha um pouco, perto de 20 voluntários, um pouco mais, mas mesmo assim, muita atividade em face do setembro amarelo que está chegando, né? Preparação para outras atividades, então fica um pouco difícil, né? De que forma as pessoas podem participar como voluntários, Arimateia? As pessoas, ela tem que ter acima de 18 anos e ter disponibilidade para poder fazer um plantão semanal, poder participar de reuniões para ajudar nesse treinamento de acolhimento ao outro. Então, ela tem que ter uma disponibilidade interna e externa e ter acima de 18 anos, né? Hoje, Balneário Camboriú, vocês atendem a nossa cidade. Como é que está o número que sempre é preocupante em relação a pessoas que tiram a própria vida? É, continua preocupante, sim. Isso é nível Brasil, é nível mundo, mas Brasil, principalmente, um avanço muito grande da depressão. Nós já somos o quinto país do mundo em número de depressão, muito grande. Então, o trabalho é um trabalho que a sociedade tem que realmente encarar, quebrar o tabu, quebrar o silêncio, e mesmo ver as causas desse distanciamento, né? Não podemos desperceber um minuto. É muito preocupante entre adolescentes, entre adultos jovens, entre idosos. Então, não dá para desperceber, não dá para acomodar. Qual é a média de idade que procura um contato com o CVV? Há jovens, há adolescentes na faixa de 14, de 15, de 18, adultos jovens, 26. Então, como é um serviço sigiloso, acolhedor, não aconselhamos. Então, as pessoas, e é também o anonimato, muitas pessoas que não têm coragem de ir a um psicólogo frente a frente, que não quer se abrir, é muito, a idade, até crianças hoje em dia têm ligado, né? A gente tem que ter um cuidado diferenciado com o público infantil. Mas não tem, é muita gente ligando mesmo, para se ter uma ideia, ontem foram mais de 8.500 ligações CVV 188 Brasil, né? Já passamos de 11 mil alguns dias. É muita gente procurando. Nossa, é um número muito grande mesmo. Agora, que principais assuntos as pessoas procuram abordar quando ligam para o CVV? A temática são várias, né? A falta de idosos é porque os filhos já não têm paciência para escutar as suas angústias, né? Que os filhos consideram como uma reclamação, sempre repetindo a mesma coisa. Então, muitos idosos ligam porque é o único meio de comunicação, de ouvir uma outra voz é o CVV. É muito grande o número de idosos que ligam várias vezes, às vezes no mesmo dia, porque precisa falar, precisa e não tem ninguém. Os vizinhos já não conseguem mais ter a paciência, a tolerância de escutar. Os filhos estão longe, até às vezes quando ligam o telefone e não atendem, porque sabem que o idoso vai reclamar ou vai se queixar para eles, né? São essas angústias. E muitos adolescentes que não têm a compreensão do pai por várias questões, ou porque têm depressão e a família não entende, às vezes não conseguem trabalhar, e os pais não cobram muito isso, expõem ele, inclusive, para outros familiares, né? E questões variadas, não consegue um parceiro, não consegue um namorado, então o leque é muito grande. Entendo. Número do CVV, Centro de Valorização à Vida, Balneário Camboriú, para quem precisa conversar, está convivendo um problema difícil, são várias as situações, várias temáticas, como o Arimatea falou, enfim, mas não importa qual é o seu problema, não importa que você tenha alguém para te ouvir e para te aconselhar. Que número? É o número nacional hoje, um oito oito, então é vinte e quatro horas por dia, um oito oito, ele está disponível para as pessoas desabafarem e serem acolhidas. José de Arimatea, coordenador do Centro de Valorização à Vida, Balneário Camboriú, obrigado pela entrevista, parabéns pelo dia do voluntário, hoje, vinte e oito de agosto. Obrigado, nós.